Se você sabia que não podia naquele dia Por que é que não me contou? Por que é que não me avisou? Por que é que não me falou? Você me sacameou Se você sabia que não podia naquele dia O que seu pai vai dizer quando ele perceber sobre você Vai te aborrecer, vai querer me bater, vai querer me prender, vai querer me morrer O que seu pai vai dizer quando ele perceber sobre você Quando que a gente dança? Seu pai não é mais criança e você graça a dança Ah, se ele não dança, se ele não se cansa, se ele não se avança Quando a vizinhança faz que a gente dança? Seu pai não é mais criança e você graça a dança Se você sabia porque não me avisou Se você sabia porque não me avisou Se você sabia que não podia naquele dia Por que que não me contou, por que que não me avisou Por que que não me falou, você me sacaneou Se você sabia que não podia naquele dia E seu pai vai dizer, quando ele perceber sobre você Vai se aborrecer, vai querer me bater, vai querer me prender, vai querer me mover E seu pai vai dizer, quando ele perceber sobre você Quase que a gente dança, seu pai não é mais criança e você passa a dança Ah, se ele me alcança, se ele não se cansa, se ele não se avança Acorda que a gente dança, quase que a gente dança Seu pai não é mais criança e você passa a pança Se você sabia porque não me avisou 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 Se você sabia porque não me avisou